E aí galera, tudo bem? Aqui é o Chico. Eu vim aqui mostrar para vocês um grupo que fizeram com a proposta de ensinar os novatos, o básico sobre o modo de competitivo de Sixers. O Otherside veio me pedir aqui para ele ajudar dando uma divulgada no grupo do amigo dele. Bom, eu falei ok, porque eu apoio qualquer coisa que ajuda a progredir o competitivo no TF2. Então, esse grupo aqui é apenas para Sixers, pelo que eu entendi até agora. Bom, para quem quiser começar a jogar Sixers, entrar no competitivo, vocês podem conseguir uma ajuda desse grupo, vocês podem entrar aqui. Está tudo aqui o que eles fazem, logo de cara assim. A proposta do New Mix é ensinar os novos vasos, o básico para o modo de competitivo Sixers no TF2 e talvez chegar a formar novos jogadores. Neste grupo, vocês serão avisados quando os mix acontecerão e mais informações sobre, por exemplo, o password do servidor, o servidor de TeamSpeak, etc. Aí tem perguntas frequentes e tudo mais. Então, se vocês estão procurando entrar no competitivo de Sixers, vocês podem começar por aqui, beleza? Eu vou deixar o link na descrição do canal. Então, quem tiver afim, dão uma passada aqui e dão um joinha no grupo, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu e falou!